E o Ministério da Educação divulgou o resultado do IDEB, que é o índice que mede o desempenho do ensino nas escolas brasileiras. Na região, uma escola se destacou e ficou entre as três melhores do país. Vamos dar uma olhada. Na escola estadual Capitão Narciso Bertolino, em Olímpia, no Noroeste Paulista, os alunos têm projeto de vida, vivenciam a experiência de ser professor e todas as salas têm lousa digital e projetor interativo. A escola foi considerada pelo IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a terceira melhor em evolução do país, com uma média superior ao índice nacional, que é de 5,8, e o estadual 6,6. A escola saltou de 6,3 em 2015 para 7,2 no ano passado. De acordo com a diretora, as disciplinas diversificadas, que são aplicadas depois das aulas, garantiram o bom desempenho dos alunos. No segundo semestre, quando eles vão prestar as provas, SARESP, ETEC, DEB, que eles ficam pós-aula, num grupo de estudos, aprofundando conhecimentos para alcançar o resultado, o sonho, o projeto de vida deles. Além do reforço nas disciplinas, os valores praticados na escola também fazem toda a diferença. Por aqui, desde 2013, nenhum professor se ausentou e a participação dos pais nas reuniões é de quase 100%. É responsabilidade da família, responsabilidade de todo o corpo docente, a gestão da escola, os alunos. Eu acredito que esse seja o grande sucesso dessa escola, a corresponsabilidade de todos. Ah, é muito gratificante, né? A gente estuda, a gente dá o máximo aqui e agora a gente está colhendo os resultados, né? Aqui a gente não é visto como números, nós somos vistos como pessoas. A gente sente que cada professor se importa com cada um dos alunos e se esforça para que ele atinja o máximo do seu potencial e atinja a excelência acadêmica, que é o objetivo principal dessa escola. O IDEB foi criado em 2007 e tem o objetivo de avaliar o fluxo escolar e a média nas avaliações. Segundo o MEC, o objetivo é verificar a qualidade do ensino nas escolas brasileiras e promover ações para melhorar o desempenho das escolas. Na região, outras cidades também tiveram bom desempenho no índice. Rio Preto teve média 7,1 nas escolas estaduais. A cidade de Tabapuã se destacou com 7,9. Já na região de Araçatuba, a cidade de Santana da Ponte Pensa teve a maior nota da região com 8,2 pontos. Presidente Prudente, 6,7. Em Altair, na região de Rio Preto, a escola municipal Maria Batista de Castro também se destacou pela evolução no índice, que em 2015 ficou em 5,3 e no ano passado 6,5. O investimento nos professores durante os últimos cinco anos foi o que fez a nota do IDEB decolar. Tivemos várias formações continuadas, que os professores vêm fazendo formação continuada direto com os projetos. Incluímos também os projetos federal, estadual e municipal. Para os alunos, o auxílio de mais um professor em sala de aula também é importante para alcançar boas notas. É bom, porque quando eu não consigo, o outro me ajuda, ele explica. É bem legal ter dois professores. Essa é a meta que nós queremos, não. Nós queremos muito mais. Estamos iniciando a caminhada, mas nós queremos mais. São exemplos como estes que mostram que ainda há esperança para a educação no Brasil. Obrigada. 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 Obrigada.